Olá, tudo bem? Meu nome é Caís, me estreou o filme em 2021, o filme How's the Thor. Esse é um filme de drama. Eu vou ler a sinopse do filme. Cinco ladrões invadem uma casa de uma atriz, mas um encontro sangrento com a polícia acontece, deixando dois ladrões vivos sem escolha e eles se escondem dentro da casa e descobrem que tudo foi planejado. Esse é um filme de drama que estreou em 2021. Se você curtiu, inscreva no canal para ter notícias do filme. Esse é o filme de drama que estreou em 2021. Até para falar, fã do filme de série aqui é o canal e tchau!